Oi pessoal, estamos aqui na Praça dos Três Poderes, aqui na esplanada do Ministério. Aqui está terminando agora uma performance aqui pelo impeachment do Bolsonaro e isso demonstra a nossa força. Estamos aí iniciando um grande processo de mobilização no país para derrotar Bolsonaro, para impedir que esse governo continue acabando, assassinando com milhares de brasileiros. Está na hora da gente tirar esse cara daí. Isso não é só a esquerda que pensa, não. Tem vários setores que já perceberam que esse governo está prejudicando o país. Até economistas como Armínio Fraga agora, que vem defender o impeachment, certo? E juristas, setores de todos os campos, juristas, nós estamos procuradores gerais, ex-procuradores gerais da República também entraram com o pedido de impeachment. Ou seja, é uma onda que está crescendo, é uma onda que está avançando. E o Brasil com certeza vai ter a felicidade de voltar à democracia. Nós não vamos parar essa luta, nós vamos continuar nessa batalha e por isso você venha com a gente também. Hoje é o dia do Stop Bolsonaro. Coloca aí na tua rede, coloca aí no teu Twitter, segue a gente, manda bala. Vamos nos mobilizar. Se possível, participe de alguma manifestação na sua cidade. É hora de engrossar, gente. É hora de trabalhar para a gente tirar esse traço daí. O Brasil não merece, não merece um governo como esse. Um governo absolutamente irresponsável, um governo que não está fazendo nada de bom para o povo brasileiro. Agora acabaram com o auxílio emergencial e as pessoas que sofrem com a pandemia e já são mais de 220 mil mortos, não têm condições de sobrevivência. O desemprego é enorme, as pessoas não têm como sobreviver. E não existe nenhum plano, nenhum, nenhum plano de vacinação. Então vamos continuar nessa luta, vamos continuar nessa batalha. Vocês que estão aqui, olha, a performance aqui foi muito boa. Vocês devem ter assistido, certo? E vai ter muitos atos hoje em todo o Brasil. Participe com a gente aí. Vamos à luta, pessoal!